Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McSteel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil. Sonic 2, 140, Burning Force, 150, FIFA, 60, NBA Live 9,6, 70, Han Stink, 170, Star Trek, 140, NBA Action 9,4, 60, Thunder Force 2, 180, Phantasy Star 2, 210, Rei Leão 100 Label, 120, Street Fighter 2, 140, Ace Mutant, 220, Kitchen, 110, Miss Pac-Man, 110, Lethal Enforstner, Player 1, 110, Eternal Champion, 160, After Banner 2, 150, James Pond, 160, Phantom, 170, Felho, 180, Simpsons Mutant, 220, Shadow Dancer, 240, Jogos Jata, Dinamite, 80, Airwolf, 160, Wipe Rush, 150, Wonder Boy 3, 240, Trazia, 140, Joguinho de Nave do Avião de Guerra, 170, Granada, 80, Turbo Outer Run, 240, Land Stalker, 90, Land Stalker, 90, Heavy Unit, 180, Puyo Puyo 2, 80, Puyo Puyo 1, 90, e agora vocês me digam qual capa é a mais máscula de todas. Essa do Royal Rumble, 60 reais, ou essa aqui que é capa de macho alfa aqui ó, Golden Axe, pronto, 80 me bloqueia e 15 faz o clique lá pra falar. Já foi, JRS, se eu vendi Zelda, eu vendo Zeebo, controle do Zeebo, 150. Não tem ninguém pra comprar nunca, eu vou pôr fogo nele pra nós comemorar junto. Não, primeiro eu vou vender os bagulhos sem nexo, peraí ó, tá vendo que tá quebrado aqui Jumento ó, ó, tá quebrado. Quebrado, porém totalmente funcional, 150, só está o cantinho quebrado aqui ó, é o cantinho não né, ó. Se tivesse que quebrar aqui não tem história. Tem uma zapper aqui que é mais falsa que nota de 3 reais, tá na caixa, não tem o jogo. 50 reais, é a caixinha e o plástico, que deve estar enferrujado, boa Longarela, é nóis. Acertei isso, graças a Deus. Ó, tem um Resident Evil crônico, o Eduardo Residente tá aí? Peraí. O Eduardo Residente não tá, então ó, arminha do Resident Evil pro Wii, tá ó, é do Residente. Mais o jogo Umbrella Crônico, 200 reais, só o jogo é 180, 200 reais. Caraca, 200 reais, isso aqui já foi. Tchau, obrigado. Agora é só o jogo, Eduardo. Ó, apareceu o Eduardo Residente. Agora já era, o Eduardo perdeu. Aqui, essa Gankong aqui ó, ela aceita aqui, quatro armas diferentes. Play 1, Play 2, Donggondê e Ratoeira. 100 reais. Nossa, sim, bora. É que eu quero desolvar esses bagulho que tava atrapalhando. Ó, safado, ó, safado. Falava pra nós. Mano, eu dei uns bagulho aí pra falar pra você. Os cacarepes tiram os olhos, pra gente. Controle remoto do Xbox Clássico. 100 reais. Tá com o adaptador. 100 reais controle remoto do Xbox Clássico. Nunca mais, nunca mais. Chepa! Falou pra mim. Piu, piu, piu. Ó, estantezinha pra pôr jogo de Game Boy. É madeirinha. 50 reais, tem quatro peças. 50, tem quatro peças. Cabe 12 no... Só pra você deixar os luzes assim, ó. Beleza? Se o pediatra não quebrar, beleza. Mano, pega esse Pro Controller agora, ó. Pega esse Pro Controller... Eu vou estar dando isso aqui. Pro Controller Pirata do Wii. Mas bem pirata. 70 reais cada. Quanto? 70 reais cada. Falou aí pra mim. Só tem dois que eu achei lá jogar. Vamos lá. Ai, eu vi três pessoas ovulando ali. Ó, controle do Play 2. Controle do Play 2. Dual Impact 2. Lacrado de época. 150 reais. Tá grande. Tá grande. Dual Impact. 150. Natal em janeiro. Pera, deixa eu fazer o vai atrás ali. Isso não é nesse pé. É, vamos lá. É, é.